O Ministério das Comunicações recebe até o próximo dia 12 inscrições de entidades interessadas em participar da seleção para novas rádios FM educativas em 87 cidades do país. O edital lançado no ano passado é o primeiro do Plano Nacional de Outorgas de Radiodifusão Educativa 2015-2016, que vai atender ao todo 375 cidades do país. Podem participar da seleção instituições e órgãos públicos, universidades públicas e privadas e fundações. A inscrição deve ser feita no sistema eletrônico de informações no site do Ministério das Comunicações na internet. De Brasília, João Pedro Neto.